PH, a voz que emociona E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga desse amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz figa e reza Pra quando dá saudade a praga não pega Pode falar que praga desse amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem fica, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Chega pra cá meu parceiro senhor Rodrigues Vem fazer somada comigo Vem com o PH Deixa comigo meu parceiro PH Oh, paixão ferrada Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga desse amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz figa e reza Pra quando dá saudade a praga não pega Pode falar que praga desse amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem fica, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que praga desse amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Nem fica, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que praga desse amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem fica, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Valeu parceiro senhor Rodrigues Tamo junto Deus no comando sempre Sucesso aí pra você Valeu Prazer e honra toda minha Meu parceiro Paulo Henrique Vem com o PH Vem com o PH For extraiço Com ele Com ele Com ele Com ele Com ele